Oi bem pessoal, estamos aqui atrás do forno de cal, onde pega aqui esse asfalto novo que vai pra Xando Marinheiro, como vocês podem ver, a rua Estela Mota. E logo após aqui, nós estamos vendo aqui um esgoto estourado, é antigo, isso aqui é da prefeitura, isso é da prefeitura aqui. O esgoto aqui, tá certo? A céu aberto aqui estourado, os matos aqui cobrindo mais, tá aqui ó, e tá dando esse vazamento aqui ó, como vocês podem ver aí ó, é um fedor tremendo, muito fedor, é muito grande, tá? Tá? Passa aqui, os carros estão passando por cima, tá certo? E jogando aqui o lixo ó, como vocês podem ver aqui o lixo também, tá certo? Aí ó, aqui na esquina, mas o principal é esse, esse esgoto aqui estourado, ó. Isso aqui é um esgoto antigo, é da prefeitura, tá certo? E tá aí ó, maior fedentina, né? Aí a gente solicita aí, né? As pessoas aí que possam vir e dar uma olhada, o secretário, né? É, possa mandar aí as pessoas certas pra vir olhar isso aqui, tá? Pedimos aí, solicitamos aí ao secretário Carlos Maurício, né? Que possa mandar olhar esse esgoto aqui, porque tá fedendo, os moradores aí estão tudo se queixando, tudo falando a respeito desse, desse alagamento que já tá aqui ó, como vocês podem ver ó, estourando, escorrendo água a água escorrendo por aqui, tá certo? E desce aqui, e aqui acumula também, isso causa problema de dengue e fora o que fica fedendo aqui a avenida, né? Que possa dar um jeito nesse, nesse esgoto aqui, viu? Que tá aqui a céu aberto, ok?